eu sou muito fã do Raul Seixas e quando saiu aquela notícia errada infundada, que ele foi um caguete da ditadura um monte de cara começou a cancelar o Raul mesmo que ele fosse pra mim, o que vale é a música do cara a obra a mesma coisa o Simonal os caras não cancelaram o Simonal na época que era foda eu acho isso muito triste cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é então é muito difícil você chegar a questão do Zacarias, quando eu abri falando da bissexualidade do Zacarias você está arranhando a imagem do cara qual é o problema do cara ser bissexual preconceito está na sua cabeça que acha que é uma coisa ruim qual é o problema do Mauro que é o nome dele ser bissexual isso diminui o fato do cara ser um puta artista genial o Mussum ter problema com bebida no caso do Zacarias quem se irrita é só fã porque eu acho que a família é super ok com isso você chegou a entrevistar até a ex-esposa dele que conviveu com ele não, da família mesmo eu não sei eu acho que eles se incomodam eu acho uma vez um cara falou você duvida que você pise em Sete Lagoas que é a terra dele um dia que eu for lá visitar o memorial que estão querendo abrir eu falo tem que ir com um bigode com um boné porque pode ser que mas assim tem gente mas assim fãs mas depende tem uns fãs que não cresceram então esses caras são problemas você fala como que eu vou conversar dialogar com um cara desse não dá mas gente que tipo conseguiu evoluir você fala o cara amadureceu começou a trabalhar teve filhos virou adulto consegue atravessar a rua sozinha você fala esse cara não vai se chocar com uma notícia dessa então tem gente que reclama mas tem gente que fala é importante falar isso porque se você for ver é uma época que o galã hoje você vê um monte de galã da Globo fala abertamente puta eu sou homossexual ou subsexual hoje as coisas são muito mais aceitas naquele período o Brasil ainda é um país machista mas naquele período era muito difícil as pessoas perdiam papéis por conta disso eu acredito que e conversando com esses caras todos não foi falado por conta disso ele trabalhava com público infantil então eles imaginavam se falar isso vai chocar vai não sei o que a morte dele inclusive não foi falada mas assim ele morreu de AIDS morreu de AIDS é um e as pessoas isso que também me me irrita um pouco por exemplo eu acho que por exemplo o Dedé podia chegar numa entrevista e falar não realmente naquele período o Brasil era desse jeito a gente não podia falar mas realmente o Zacarias era ele não fala não fala até que eu vi um fritada do Dedé que as pessoas brincaram um dos humoristas brincou do fato do Zacarias ele riu achou graça mas todo mundo sabia o Zacarias tinha levava inclusive o namorado no set de filmagem então as pessoas sabiam disso por que não falar eu acho até que ele deve ter sofrido preconceito ele deve ter sofreu demais de você não externar isso de não poder falar porque eu imagino que se ele fosse vivo ele falaria hoje falava puta sou qual que é o problema importante para outras pessoas terem ele como uma figura de representatividade porque ele foi um dos maiores nessa história quantos a gente não consegue mensurar isso mas assim à medida que um ator fala quantas pessoas esse cara não encoraja no Brasil e naturaliza normaliza é fala ok porque quantos pais expulsaram o filho ou a filha de casa por conta disso quer dizer não é uma doença a pessoa é aquilo e pronto vamos aceitar então nesse aspecto eu acho que o Dedé e o Renato falham vamos vamos falar realmente ele era ele levava tinha cara que participava como figurante no filme só tinha um dos trapalhões um dos capangas do filme é o namorado do Zacarias um dos e qual que é o problema então os caras sabem disso só que não tem não sei o que provas a gente entrevistou o empresário dos trapalhões o cara que estava lá com eles o tempo todo com o Baiaco que convivia com ele ali no camarim nas viagens a própria Selma Lopes que é a Margie Simpson ela faz a voz da Margie Simpson foi casada com o Zacarias então a gente perguntou você vai falar com ela sobre isso eu falei vamos ver e ela respondeu ela respondeu de um jeito elegante mas respondeu até quando ele era casado comigo ok depois o que ele fez da vida dele tá respondido entendeu ela fala que ele morreu de câncer mas morreu de AIDS tanto é que no o médico o cara que deu o o laudo lá da certidão de óbito Roberto Luzes esse cara esse cara não dá uma entrevista pra falar do Zacarias mas aí acho que também tem uma questão de ética médica mas assim na certidão de óbitos tem uma rasura ali causa mortes e você não coloca AIDS a AIDS provoca uma série de coisas que provocam a sua morte e tudo que a AIDS provoca tá ali só que tem uma parte que tá rasurada como que por que que vai rasurar mas enfim são coisas que é a gente se debruçou é isso é um trabalho jornalístico que culminou nisso a ideia era contar a história dos trapalhões que é uma história rica mas tem tudo isso tem tem as coisas legais as coisas engraçadas e tem as polêmicas porque é um grupo que tem em volta dele uma série de de folclores de lendas de uma série de coisas ah eles estavam bem a gente respondeu o Renato gosta de ser chamado a gente responde isso ah ele ganhou mais que os outros três a gente respondeu então tudo que é se fala a respeito dos trapalhões a gente foi atrás de gravidade Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma